Lá vem o Elias e o seu Rosalvo para a saga diária deles. Todos os dias é a mesma coisa, o mesmo sofrimento para sair de casa. E se você pensa que é porque o Elias é cadeirante, errou. O Elias se vira muito bem, tem uma cadeira motorizada, mas a região que ele mora traz perigos para ele e para todos aqui. Para conseguir pegar um ônibus ou ir na quadra do bairro Feliz, tem que atravessar a avenida Leste Oeste. Mas onde atravessa? Não tem faixa, não tem rampa, não tem nada. Elias, depois de muito tempo conseguiu atravessar, e agora? Como que sobe para a calçada para ir lá para casa? Difícil, hein Elias? Como que você faz aqui? Não tem uma acessibilidade, não tem nada? Pois é, né? A gente precisa de uma faixa de pedestre, de pedestre para a gente atravessar ali, que não tem jeito de atravessar. O seu Rosalvo não tem confiança em deixar o filho sair sozinho, justamente pelo perigo da avenida e a falta de estrutura da via. Os carros aqui passam em alta velocidade. Outro dia mesmo eu vinha trazendo ele aqui, foi preciso de parar aqui no meio da rodovia, e os carros passavam aí, e eu com muito medo de ser atropelado. E a gente vai tentar sentir um pouquinho que os moradores sentem, que é tentar atravessar aqui. Ó, é difícil porque a gente não sente segurança para fazer a travessia, porque a todo momento vem um carro, eu vou tentar agora mesmo vindo um carro aqui, ó, vem outra moto, é muito rápido, gente. E a avenida, ela é larga, então você não atravessa tão rapidamente. Tem muito idoso, muita criança que tem dificuldade de mobilidade. Esse ponto da Leste Oeste, no bairro Feliz, já foi palco de vários acidentes, inclusive com vítimas fatais. O Luiz Henrique já ajudou a socorrer muita gente. Três acidentes, dois com moto e um de carro. É um acidente grave com o qual a pessoa veio a óbito, lá na esquina, no primeiro sinaleiro que vocês viram lá em cima. Os moradores já protocolaram vários pedidos à SMM para faixa e redutores de velocidade no local. Inclusive, a secretaria já mandou equipes para a região. Mas até agora nada foi feito. Enquanto isso, os moradores arriscam suas vidas. No horário aqui, das sete da manhã até umas oito e meia, e a partir das quatro da tarde, você fica aí 15, 20 minutos para poder atravessar. Os motoristas não têm ciência, andam em alta velocidade, mas não tem, você pode visualizar, não tem uma placa de redutor de velocidade, não tem uma placa falando velocidade, não tem um redutor.